E aí galerinha do canal, estamos aqui, vou mostrar para vocês aí a minha traia, aqui temos uma linha 031, aqui temos uma 025, temos altas chumbadas pesadas mesmo para pegar pintado, jaú, caixara, uma fita isolante né, que vai saber se precisamos, chumbadas das grandes até as menorzinhas de lambarizinha, temos aqui dois girador, anzóis para traíra, piau, piau sul, caixara, tem uns grandes aqui, tem uns bengala, você entendeu? Temos anzol pequenininho, palambaria, dedo mosquitinho vai até o maiorzinho, temos vários e vários tipos de anzóis, vários tamanhos aqui de chinu, do 3 até o 10 e o 9. Tem aqui também duas iscas artificial, meia água e superfície, anzolzinho aqui número 3 também com chicotinho, temos aqui um chicote para pegar pintado, para pindar, pindar anzol ou tamão do anzol, isso aí pega até jacaré. Temos aqui também pega uma traíra, caixumbadinha, temos aqui boinha desde lambari e vai até maior para traíra. E é isso aí pessoal, olha a traia. Essa aí é a traia que o pai leva para beira do rio, para pegar uns peixinhos para fazer um frito né, que é de lei né, um peixinho frito, quem que não gosta de um peixinho frito né. E é isso aí ó, quem gostar aí deixa um like aí para ajudar o canal, não custa nada. E é isso aí, que Deus abençoe cada um de nós, tchau, obrigado.